Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim mostrar pra vocês essa lindeza aqui, gente. Terminei, gente, mais um jogo de banheiro aí, né? No modelo, gente, que eu peguei lá no canal da Raquelita, tá? É tipo, gente, do modelo Mari, né? Porém, eu modifiquei aqui, gente, o bico, né? E fiz aí uma distribuição de cores, gente, diferente. É um jogo, gente, que ficou muito bonito, com tons de vermelho, né, gente? Aqui é o jogo mais bonito, tá? Espero aí, gente, que vocês também tenham gostado aí, né? Das cores, do modelo, né? E eu, particularmente, eu gostei muito, viu, gente? Então, desde já, eu convido vocês a se inscrever no canal, deixar seu joinha, né? E compartilhar aí, gente, no grupo de crochê, compartilhar aí pras amigas, que nós podemos tá crescendo aqui na plataforma e assim, gente, eu consigo tá gerando receita, tá bom? Então, gente, desde já, né? Peço aí pra vocês, gente, minha inscrita, né? Que já são aí, que Deus te dê em dobro, gente, tudo que vocês fazem por mim, né? E que vocês possam, gente, se tá assistindo aí, né, um comercial. Sei que é chato, gente, mas não pula, não. Assiste pelo menos um pra tá me ajudando, tá bom? Gente, então, gente, eu fiz esse jogo aqui, gente. Vou falar aqui pra vocês aqui, ó. Os três, né, aqui, gente, ó, é o pé do vaso, a tampa do vaso e o pé da pia, né? Os tapetes, né? Então, gente, aqui são todos com a mesma distribuição de cores, tá bom? Aqui, gente, foi feito aqui, ó, com barroco antulho com brilho dourado, ó, vocês podem ver, tá? Esse verdinho aqui, gente, é um verde da cisne, hein, um verde meio amarelado, muito bonito que eu comprei, tá? Eu fiz uma, duas, três, quatro carreirinha no cru, tá? Gente, esse aqui, gente, eu trabalhei mais com o barbante fio 8, né? Então, com certeza, gente, ele vai ficar um pouquinho maior do que aquele rosa que eu fiz, tá? Então, uma, duas, três, vamos ver, uma, duas, três, quatro carreirinhas no cru, uma carreirinha, gente, aqui, gente, ó, no laranja, uma no vermelho barbante crochética, um cru, uma carreirinha no cru também barbante crochética, o barbante laranja, se eu não me engano, é São Francisco, tá bom? Então, fiz aqui, gente, mais uma carreirinha, tá? E finalizei aqui, gente, também, mais uma carreirinha aqui do barbante crochética fio 8, tá? Na carreirinha vermelho, pra depois eu vim fazendo o bico, gente, olha. Bico super fácil, é um bico, gente, eu gosto muito de fazer, eu acho que dá todo um charme aí, né, no meu jogo de banheiro aqui, tá? Esse jogo de banheiro, gente, ele ainda não tem dona, tá? Eu vendo ele, gente, é 120 reais, mais o frete. Então, se você gostou, tem o interesse de comprar, me chama eu aí, gente, no WhatsApp, tá? Pra gente tá fazendo o orçamento aí do frete, né, pra essa lindeza aqui, gente, deixar aí seu banheiro ainda mais lindo, tá bom? Então, vamos lá, gente, vou começar medindo aqui pra vocês, tá? Gente, não sei, gente, onde eu enfiei a minha fita, então nós vamos ter que medir de metro, tá bom? Ó, gente, coloquei lá no cantinho, ó, né, pode ver, ó, vou colocar aqui bem aqui no cantinho, ó lá, né? Lembrando, gente, né, que eu tô medindo no chão, tá? Fazendo a gravação no chão aqui pra vocês, que a Manuzinha colocou o computador na mesa, e eu vou ter que providenciar aí, gente, né, uma mesa pra mim, né? Então, gente, ó, esse tapete, gente, ele ficou, peraí, opa, vamos lá, a gente, de lá até aqui, gente, aí, ó, ele ficou, gente, com 58 centímetros, né, de comprimento, tá? O pé do vaso, gente, 58 centímetros de comprimento, lembrando, gente, que a maioria aqui é fio 8, que a arma aí, tá? Por 48 centímetros de largura, tá? Então, gente, agora nós vamos pesar ele. Trai aqui uma nova balança pra mãe, um caderno. Não achou? Não. Vai, acha a balança aí. Gente, nós estamos tudo atrasados aqui, gente, ninguém acha a balança. Enquanto isso, gente, vamos medindo aqui o outro, gente. Aqui, gente, esse aqui é o da pia. Ele ficou bem grandinho, gente, vamos lá. Aqui, gente, ó, coloquei lá, gente, ó, um metro certinho lá, ó, antes do picô, tá? Aí, gente, ó, ele ficou com 70 centímetros, tá? Ó, 70 centímetros, gente, de comprimento, tá? Vamos ver, gente, quantos que ele ficou aqui de largura, né? Ó lá, gente, coloquei o número 1 lá, ó, bem na pontinha. Ó, tá vendo? Ó. Coloco aqui. Então, 70 centímetros com 49 centímetros de largura. Então, gente, ele ficou 49 centímetros, gente, de largura com 70 centímetros de comprimento, né? Vamos pegar o outro aqui. Aqui, gente, ó, tá a minha tampa do vaso, né? Fiz aqui, gente, ó, as correntinhas, tá? Pra fazer a redinha, né? Aqui, gente, ó, a frente do vaso. Você pode ver, gente, que é jogar e cair. Ele tem caimento, né? Porque também é fio 8 também, gente, ó. E ficou aí, gente, muito bonito. Então, vamos medir aqui, gente. A tampa do vaso, gente, vai ficar. Vamos lá. Aqui. Opa, tô ruim aqui, gente. Uma aqui, gente, lá. Coloquei lá. Aqui eu vou ficar em cima da redinha. Olha, gente, coloquei lá certinho. Aqui, ó. Ficou com 59 centímetros de comprimento, tá? Com, deixa eu ver aqui, 48 centímetros, gente, de largura. Tá bom? E agora, gente, a gente vai pesar. Dá aqui a balança pra mãe. Então, gente, aqui, ó, minha balança aqui. Vou colocar o caderninho aqui. Aí. Vamos tarar aqui a máquina. Pode apanhar. Esse é o do vaso. Esse é o do vaso. Tá? Esse aqui, gente, o pé do vaso. Vai, Manu. Põe outro aqui pra mãe. Agora, a tampa do vaso, gente. Isso. Pode põe assim. A tampa do vaso, gente, ficou com 348 gramas. Tá? A tampa do vaso. Lembrando, gente, praticamente todos os fios são 8, tá? E aqui, gente, o pé do vaso com 371 gramas. Igual eu falei pra você. Por ser no fio 8, né? Ele ficou grande e ficou bem pesado. Agora, coloca todos pra mamãe. Vamos ver quantos que vai dar todos. Aí, gente, ó. As três peças aqui. Vamos ver se vai dar pra enxergar. Um quilo e 17 gramas. Um quilo, praticamente, gente, de barbante. Se eu tivesse economizado mais um pouquinho com um quilo de barbante, gente, eu faria esse jogo aqui completo, ó, gente. Um quilo e 17 gramas. Então, gente. Vou abrir aqui esse tapete aqui. Olha, gente. Vamos abrir aqui de novo pra vocês verem. Pra mim já deixar o recadinho pra vocês. Tá bom? Espero aí, gente, que vocês tenham gostado, né, gente, desse jogo de banheiro. É que eu fiz, gente, com muito carinho. Igual eu falei, ainda não tem dona, né? Espero que vocês tenham gostado bastante. Faço o convite aí pra vocês, gente, né? Estou, gente, vendendo uma rifa ainda, né? Tá difícil, gente, de eu vender essa rifa. Tem muita gente vendendo rifa, né? O sol brilha pra todo mundo. Gente, a rifa que eu tô vendendo, gente, são 10 quilos de barbante. Tá? Barbante da crochética. Num valor aí de 10 reais cada número. Tá? A chave pix meu é o número do meu WhatsApp. Vou deixar, gente, aqui, gente, né? É... O recadinho, né? Da rifa. Vou deixar aí o número do meu WhatsApp pra vocês. Tá bom? Aí vocês me mandam um oi lá pra mim. Pergunta, né? Se tem números ainda, né? Aí eu mando pra vocês a rifa, pra vocês estarem escolhendo o número. E o sorteio, gente, só vai ser, gente, na hora que eu terminar de vender a rifa. Na hora que eu terminar, gente, de vender a rifa, eu venho aqui, gente, na plataforma do YouTube. Deixo um recadinho um dia antes, né? Pra todas as pessoas que compraram, que vai estar no meu WhatsApp, né? O recadinho é a hora que eu vou estar abrindo a live, tá? Aí eu venho fazendo ao vivo aqui, gente, a live pra vocês, para o sorteio da rifa. Tá bom? E... O que mais, gente? E também, gente, tem aí, gente, a brincadeira, né? Hashtag meu tendel, né? Que convido vocês, gente, que tem seu cantinho aí, seu ateliê, né? Que tem o cantinho da bagunça, que tem um cantinho que vocês fazem crochê, né? Que seja, gente, um, dois barbantes, não tem problema, né? Que vocês possam estar gravando, gente, o cantinho de vocês, que eu tenho o maior carinho de chamar de tendel. Que é uma bagunça organizada, é bagunça que a gente mesmo faz, é o cantinho que a gente fica, é o nosso ateliê, né? E eu costumo chamar aí, carinhosamente, de meu tendel, tá bom? Se vocês quiserem entrar na brincadeira, né? Vocês mandam um oi lá no WhatsApp também. Façam o vídeo, gente, aí, né? Pode ser dois minutos, três minutos, dez minutos, quinze minutos. Vocês façam o vídeo de vocês, mostrando o tendel de vocês. Façam aí, gente, a gravação com a tela deitada. E manda pra mim no WhatsApp, que eu vou estar editando e colocando aqui, gente, no meu canal, tá bom? Então, gente, todos os recados dados. Lembrando, gente, que esse jogo lindo aqui, gente, ainda não tem dona. E se você gostou dele e quiser comprar, me chame ou no WhatsApp, tá bom? Tudo agora, gente, é WhatsApp. Eu vou deixar o link aí pra vocês e os números também, tá bom? Então, gente, é isso. Uma ótima semana pra vocês. Fiquem todos com Deus. Vamos que vamos. Até! Tchau. Tchau.